Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Vem virando o meu passado, encontrei você Dependendo aquele tempo e de tudo, não consigo esquecer Abri uma gaveta, pois nela encontrei A mão de tatuália que você esqueceu E ainda molhada com o cheiro seu Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Desejo escondido e teme sair Ontem, refirando o meu passado, encontrei você Dependendo aquele tempo e de tudo, não consigo esquecer Abri uma gaveta, cocheiro do seu corpo A mão de tatuália que você esqueceu Desperta e acende por dentro de mim Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo Provocar e ativar meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido e teme sair Um desejo escondido e teme sair Mão de tatuália, cocheiro do seu corpo